Bom dia, criançada! Estou com tanta saudade de vocês e espero que a gente possa se encontrar logo, tá bom? E hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulinhas. E na nossa aula de linguagem de hoje nós vamos aprender três palavrinhas novas, três encontros vocálicos novos, tá certo? Mas antes da gente começar nesse encontro vocálico, o estilo cara quer perguntar se vocês se lembram das palavrinhas que aprendemos na aula anterior. Alguém aí lembra? Aprendemos a palavra AI, que é formada pela vogal A com a vogal I. Geralmente a gente faz essa palavra aí quando a gente faz o quê? Se machuca, né? Baixando um lugar e falam AI, né? Faz aquela expressãozinha AI. E aprendemos também na aula anterior a palavrinha AU, que vai ser formada pela vogal A com a vogal U. Que é o que o cachorro faz, né? AU, AU. Então aprendemos AI e AU. Espero que vocês tenham lembrado aí de casa. E na aula de hoje, a gente vai aprender três palavrinhas novas, tá bom? EI, 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 EI. E como é que a gente forma essa palavrinha? A gente vai mostrar aqui na luta, tá bom? A gente pega a vogal E, de elefante, mais I, de índio, e forma E, E, E. É difícil? Espero que vocês estejam gostando. Temos também, pessoal, a palavra UI. UI. Como vocês estão vendo aqui na nossa fichinha com a menininha. E como é que a gente forma essa palavrinha? Nós pegamos a vogal U, de uva, mais I, de ia, e juntamos UI, UI. Certo? E formamos a palavrinha UI, juntando a letra O, de ovo, mais I, de índio, que dá a palavrinha OI. São três palavrinhas bem fáceis, não é, pessoal? Agora, a tia Sara vai ler e quer que vocês leiam aí junto com a mamãe, tá bom? EI, UI, UI. Olhando para as fichinhas agora, tá bom? EI, UI, UI. Bem, pessoal, tia Sara, espero que vocês façam as atividades junto com a mamãe. Pratiquem o som das palavrinhas EI, UI e UI. E pratique também a escrita das atividades, tá bom? A aula de hoje vai ficando por aqui. Um grande beijo! A aula de hoje vai ficando por aqui.